E aí mulher, tão prometido dicas de verão, vocês tanto me perguntam lá no Instagram que prontador que você usa, o que seu palo fica brilhando, que maquiagem, que protetor quais biquinhos pra cada tipo de corpo e onde eu compro biquíni no precinho nesse vídeo que você vai saber, vem comigo calma que eu não sou a louca de sair toda rebocada pra ir pra praia, quem sabe que vai sair mas eu faço uma maquiagenzinha leve, básica, que é a que eu uso no meu dia a dia pra praia, quando eu vou gravar ou fazer fotos ultimamente eu quase não tenho dado base no meu dia a dia, principalmente pra praia eu uso o corretivo da minha cor, só pra uniformizar algumas olheiras e passo um pouco no rosto de espinha pra deixar a pele mais uniforme no último vídeo de favoritos eu falei pra vocês que tinha tido ranço de isolante e pedi indicação pra vocês e o que muita gente me indicou era o que eu tava usando já pra testar que é esse aqui, da Garnier Biotox Seco ele desclareia as axilas, não percebi que clareia as axilas, mas uma coisa é certa ele garante pra não ficar feliz no sol no sol não, no calor e esse aqui me indicaram muito também, logo depois que me indicaram eu recebi o press kit deles, a suave e é muito bom não deixa ser realmente a 48 horas mas pra mim esse dorante bom é aquele que eu não fico transpirando muito, fazendo pistas e que fica cheirosinho até pelo menos o final de dia então fica essa dica pra você na categoria cheirinho, minha amiga, você não vai me botar um perfume forte, você vai botar aquele perfume de noite no verão, principalmente pra praia ou festinha com os amigos churrasquinhos, pelo amor de Deus e duas coisas que eu tenho usado muito, essas aguinhas de cheiro essa aqui é a nuvem de boticário, já é o terceiro frasso que eu uso, mas esse aqui já tá pela metade do final já é muito gostosinho, é muito suave, é um cheiro de perfumada mais suave, sabe, fica ótimo pro verão e esse aqui, que é de natura, que é de limão, lima e foina laranjeira, o mesmo esquema suavezinho, cheirosinha, pega pra você, amiga se você, assim como eu, passou o ano inteiro desde casa, amiga, assim na sua praia querida e agora no verão quer recuperar o bronze perdido uma dica que eu tenho pra lhe dar é autobronzeador eu tô usando esse aqui da cuide-se-bem também ele não é dos melhores, tipo super instantâneo ele é gradativo, então cada dia você vai passando, vai pegando um pouquinho mais de cor eu não gosto do cheiro, tem um cheiro de coisa queimada, não sei o que é e se você passar muito, ele fica laranjado, então tem que testar um pouco com o suitor de pele mas é bom pra dar aquela carinha de tô indo na praia, tem um solzinho aqui, tô tão branco, tô tão palmito mas já dá uma coradinha, ele hidrata agora a minha categoria favorita é o quê? categoria bronze, categoria cor do pecado, categoria tostando no sol lembrando que verifique os melhores horários pra tomar banho de sol porque você não quer pegar um câncer de pele, você quer se proteger quando eu quero tomar um bronze, eu utilizo esses olhos aqui que assim, já usei vários, os mais caros, os mais baratinhos e pra mim, os melhores são esses dois que você fica com a cor bonita, um bronze bonito sem descascar depois, sem ficar com a pele ressecada porque além de hidratar a pele, bronzear a pele, ele protege do sol também os dois pra mim são favoritos, assim, pau a pau então se você tiver pra comprar, pode garantir o seu porque eu garanto, tem os meus dois, eu garanto o seu mas é claro que você não vai ficar me tostando o dia inteiro no sol sem passar um protetor solar, tá? porque embora os olhos bronzeadores falem que tem proteção solar é uma proteção muito baixa então a minha dica é eu gosto de aplicar uma camada do óleo e depois por cima aplicar protetor solar esses sprays, eu amo porque é mais fácil, pulveriza melhor, espalha bem e você não precisa ficar reaplicando na hora porque ele é resistente à água ou você aplica primeiro o protetor e depois o óleo por cima eu gosto de fazer duas formas, pra mim é a melhor combinação porque eu fico bronzeada, fico a marquinha que eu gosto mas sem ficar se cascando ou com bolinha d'água, sem ficar com a pele ressecada e agora vamos àquela parte que eu mais amo porque é assim, toda vez eu pego um vício pra mim uma vez é óculos, uma vez é biquíni, outra vez é roupa, outra vez é sapato agora eu tô aqui no vício do biquíni e eu tô com vários modelos pra dar dica pra vocês modelos que vão bombar muito estilo cropped porque você vai pra praia, vai pra piscina, vai no churrasquinho depois você coloca uma saia, uma calça envelope que também é uma outra dica, calça envelope tá muito em alta tá muito tendência e vai continuar no verão e primavera porque é fresquinha, é estilosa e combina com biquíni então você já vai na praia direto pro happy hour e biquíni estilo cropped, gente, a gente sabe que isso aqui pra tomar sol não é das melhores coisas isso aqui vai dar um close, fazer uma foto, ir no churrasco, uma festa na piscina mas assim, bronze que é bronze não vai tomar a dica é, pra tu não gastar seu dinheiro e ficar com a marca estranha faz a foto com ele vestido assim na hora de tomar o sol, amiga, tu bota a manguinha pra dentro de baixo bota embaixo do vácuo, fica um tomara que caia maravilhoso fica sem marca nos braços e bronzeada o outro modelo que vai continuar em alta nesse verão é a estampa Vichy e esse tipo de biquíni aqui, com esse franzidinho e manguinha também tá super em alta é meio vintage, sabe? e essa estampa em várias cores vermelho, amarelo, preto vai continuar em alta no verão e primavera então já garanta o seu, amiga já dá pra deixar pro São João você faz uma trancinha, já fica o quê? lucro de verão, São João quem me conhece, quem segue o canal há mais tempo esse tipo de biquíni aqui, quem diria que iria me ver usando um dia? cortininha? jamais, amor com bojo pequeno, com pouco bojo? nunca! mas esse tipo aqui de biquíni é o melhor pra tomar sóf aquela marquinha marota, amo, adoro, sou marquinha de biquíni e é aquele tipo de biquíni que pra quem tem peito pequeno parece que seu peito é um pouquinho maior eu sei, na verdade, eu sempre vi essas dicas nas escolas de moda, de beleza e eu nunca botei fé porque se meu peito é pequeno, pra que eu vou botar um biquíni pequeno? eu botava algum grande pra tapar pra dar uma ilusão dos olhos que tem mais tecido, tem mais peito mas hoje em dia somos o quê? mulheres empoderadas que não precisamos enganar as pessoas parecem no que tem mais peito ou seja, vamos investir no curtir minha amiga desse verão inclusive, lancei uma hashtag lá no Instagram pra você usar o seu biquíni no verão porque eu quero ver todo mundo de biquíni no verão porque muita gente deixa de ir pra praia por vergonha dos seus corpinhos amiga, é o único que você tem tá? então aceita que dói menos se ama do que você é melhora se quiser melhorar mas não deixe fazer o que você quer fazer por uma besteirinha porque o povo vai falar mas deixa falar, tá? como eu falei no vídeo de moda quem estiver sendo ruim que fecha o olho mas um desafio que eu vou fazer pra mim mesmo nesse verão é utilizar biquíni curtinha sem bozo porque aí vai ser o ápice do meu empoderamento porque de fato pra mim é um pouco complicado ainda mas vou testar vou tentar, vou experimentar e por último, mas não menos importante tendência de... hum, fizeram um bebelido aqui no negócio agora que eu reparei tendência de biquíni pra 2018 que vai continuar esse biquíni aqui com esse franzidinho no meio ele dá uma empinadinha no bumbum se chama empina bumbum porque realmente ele dá empinadinha ou engana rapaz porque ele vai se fazer um bumbum de maravá não tem mas o que eu acho que eu gosto desse biquíni quando eu tinha problema de textria e eu não gostava de ir pra praia e eu não estava magra demais eu jamais usaria esse tipo de biquíni porque é muito fininho na lateral então eu pensava que eu estava mostrando muito corpo então eu acho que eu sou magra demais aí eu comprava aquele biquíni largo na lateral pra parecer que tem mais tecido e mais corpo eu sou doente, mental? sou? pra muito estima? tínhamos não temos mais vamos enfiar vários biquínis desses agora nas nossas bundinhas porque gente é maravilhoso tá? vou te usar uma corralhinha dessa porque eu tô com vergonha dos outros não vou vai com estriar mesmo vai com o seu lixo mesmo mas vou pra praia essa dica eu achava frescura mas tive que dar o braço e torcer porque realmente faz muita diferença que é água termal essa aqui é uma água purificante da La Roche-Posay ela realmente cumpre o que promete deixa a pele mais matificada remove a oleosidade e ao longo do uso os pós ficam mais fechadinhos e a pele fica com cara de rica sabe? no calor é muito ruim pra refrescar não tem que ficar molhando na cara toda hora ela custa R$59 se você não quiser investir numa dessa aqui no canal sempre tem aquela versão baratinha aquela versão amiga que foi essa que eu criei que é água termal caseira que eu só reutilizei embalagem da MEC tá? que é que foi o que eu fiz que a gente usa embalagem de volta porque a cada um negócio a gente bota mais coisa aqui dentro porque né? foi cara a gente reutiliza até quebrar enfim tem vídeo aqui no canal vou indicar pra vocês água termal caseira leva na bolsa pra ir pra praia no dia a dia que você vai fazer a diferença de sua pele você vai ver como vai ficar melhor a pele e aí você vai ver como vai ficar melhor a pele